Tudo bom, pessoal? Continuando, como eu falei pra vocês, no vídeo anterior, onde eu mencionei o EB2, as principais áreas de contratação de EB2, as principais áreas de aprovação de EB2, quero trazer agora aqui pra vocês sobre o EB3. Depois nós vamos falar também sobre um visto que poucas pessoas falam, que é o EB4, mas eu vou falar isso num outro vídeo pra vocês conhecerem um pouquinho mais. Certo? Vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos lembrar que o EB3, como muita gente que acompanha nosso canal, já sabe, ele é um visto que não é um visto, que eu já discuti sobre isso também pra vocês, mas vamos chamá-lo de visto, que se divide em três categorias. O Skilled, que é pra aquele profissional que tem experiência, o Professional, que é para o profissional que tem nível superior ou equivalente, e para o One Skilled, que é aquele que não tem nem a experiência de dois anos e nem o nível superior. Certo? Então ele se divide em três. Entender qual é a sua categoria é um dos pontos principais desse processo. Antes de fazer, eventualmente, aí uma análise se você vai se encaixar à vaga que foi ofertada ou não, é importante você entender em qual é a categoria que você vai se encaixar pra esse processo. Você pode ter o processo negado? Com tudo certinho, você pode ter o processo negado por falta de classificação correta, de enquadramento correto. Então prestem sempre atenção nisso, em qual das categorias que esse processo vai ser aplicado, tá? Obviamente precisa de uma oferta de emprego, é um visto que não é um visto, mas é um visto que necessita de uma oferta de emprego, e eu vou falar agora pra vocês aqui as cinco áreas que mais contratam EB3 e as áreas que nós mais temos aqui na Litoledo, quais são as áreas que a gente mais tem clientes de EB3 com vistos aprovados. Vamos lá. Primeiro, número um do ranking, área de TI. De longe, de longe, de longe, de longe, a área de TI é a área que mais tem oferta de emprego nessa categoria de visto, principalmente no Professional e no Skilled, e a área onde nós temos o maior número de aprovações de EB3 de longe, assim. Então, assim, a área de TI tá lá em primeiro lugar, numa competição isolada, que é só ela, porque realmente o número de profissionais que a gente faz esse tipo de visto é gigante. Então, com certeza absoluta, área de TI. Segundo, onde a gente mais faz são pilotos de aeronaves. A quantidade de vistos que nós temos feito pra pilotos e a quantidade de vistos que tem sido aprovados para pilotos, ela é gigantesca. Então, essa é uma área que realmente tem feito bastante. Já deixo o meu abraço aqui pro Lito, do canal Aviões e Músicas, com certeza absoluta vocês conhecem. O Lito, que muitas vezes entra em contato conosco aqui pra tirar uma dúvida ou outra e fazer perguntas. Lito, abração pra vocês, fiquem com Deus, sucesso no teu canal aí, tá bom? Outra área, que essa daqui, na verdade, se divide em duas. Agricultura e pecuária, tá? Então, na verdade, o 3 e o 4 são profissionais da área de agro e da área de pecuária. Veterinários, engenheiro agrônomo, são essas pessoas que estão sendo muito, muito, muito procuradas aqui pra essa área dentro dos Estados Unidos. Se vocês olharem diversas manchetes de jornais, diversas reportagens que têm sido publicadas, vocês vão ver que muitos, muitos dos bilionários do mundo inteiro estão investindo em áreas de fazenda. Eles estão comprando áreas grandes, gigantescas. Se você for olhar, Elon Musk comprou área gigantesca. Bill Gates, se eu não me engano, é um dos maiores proprietários de áreas rurais do mundo. Então, assim, vocês têm aí muitas pessoas desses bilionários agora focando na aquisição de áreas rurais e áreas pra criação de animais, né, obviamente, e agricultura também. Baseados aí naquela informação que a gente vem falando bastante aí sobre a questão da falta de alimentos no mundo. Então, eles estão apostando nisso, estão enxergando isso, e a gente tem visto uma quantidade gigante de profissionais dentro dessa área agro e pecuária sendo contratados aqui nos Estados Unidos. E por último, quinto aqui, área de logística. Isso sempre foi uma febre dentro dos Estados Unidos. Todos os países de primeiro mundo hoje enfrentam um crescimento gigante e precisam enfrentar, precisam investir. Não sei por que o Brasil não investe mais nessa área de logística, né, não estamos falando só de caminhão, nós estamos falando de ferrovias, hidrovias e tudo mais, e manutenção, tanto dos navios como dos trens, como dos caminhões e tudo mais. Toda essa parte de logística, os trabalhos diretos e indiretos, a gente vê uma quantidade gigantesca de contratações dentro dos Estados Unidos pra essa área e, com certeza, precisávamos colocar aqui entre os top 5 de contratação e aprovação de processos pra EBTs, certo? Obviamente, muitas outras áreas, o mercado está fervendo, com certeza, nós estamos com uma dificuldade gigantesca de encontrar profissionais bons, qualificados, que realmente querem trabalhar dentro dos Estados Unidos legalmente. Então, fica aqui a dica pra vocês, é um visto que eu gosto bastante, tem funcionado super bem, certo? Deixe sua dúvida aqui no comentário, a gente vai tentar responder pra vocês nos próximos vídeos, vão tentar responder todas, mas eu não vou mais responder aqui nos comentários, porque uma pessoa lê duas, talvez dez, mas se eu gravo vídeo, muito mais gente acaba entendendo aquela pergunta que pode ser uma pergunta, uma dúvida comum entre muitas pessoas. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.